Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, mas sempre muito feliz devido ao prestígio que vocês estão dando ao canal. Bem, o caso de hoje é esse que está na tela, vejam vocês, é uma pessoa que tem problema periodontal, isso 30% da população tem, eu fiz dois implantes nessa senhora em que a gente abutuou uma prótese removível e vou mostrar como é que deve ser essa prótese quando a pessoa está prestes a perder qualquer dente. Vamos lá, que fica mais interessante de ver o vídeo, né? Vejam ali, só que o incisivo lateral direito dela estava com problema e precisou ser extraído. Eu estou vendo ali o canino, o canino está firme, aquele dente que eu bati por último é o que está com problema, que é o incisivo lateral direito. E ali, ó, aquilo que está na lingual da prótese se chama grampo contínuo. Esse é grampo lingual contínuo que vai segurar o dente dessa prótese removível. Primeiro eu vou tirar o dente ali no laboratório, né? Eu utilizo ali tanto o bisturi quanto o alta rotação, não ferindo os dentes vizinhos, porque o dente vai encaixar direitinho ali. Aí ele já está pronto para receber. Se não é aquele grampo contínuo atrás, olha lá, grampo lingual contínuo, eu não conseguiria colocar um dente naquela região. Então toda pessoa que tem problema periodontal convém ter esse grampo. Às vezes o paciente acha ruim, mas é necessário em quem tem problema periodontal para se conseguir colocar um dente da forma como foi colocado ali no laboratório. Olha lá, ela ficou bastante estética, copiando um pouco o outro lateral dela. E aí vamos lá, no momento de extrair, estou usando a viocinza e o periodontal. E isso, na sequência, deu de escapar o fórspero, mas assim que a gente afunda um pouco mais, é um fórspero preparado, é o 68, aí consegue tirar o dente com uma certa facilidade. Aquele tecido de granulação que tem em volta, né, que é problema periodontal, a gente vai estar curetando. Na sequência, eu vou dar um ponto em X. E aí a prótese, olha, ela encaixa primeiramente ali na onde é o incisivo, e aí na sequência ela abutou nos implantes, olha lá. Os dois implantes colocados na região de pré-molar, ele é abutuado. E sempre eu peço para o paciente tirar. Agora na hora dela colocar, ela está colocando errado, olha, está vendo? Tem que entrar primeiro o incisivo. Isso, aí ela ficou, apertou, percebeu que penetrou, que encaixou. Agora ela vai retirar novamente e na sequência ela vai colocar de novo. Aí fica feliz, vai embora contente, não fica caro o trabalho. E a paciente, a gente tem a paciente sempre. Por quê? Porque está realizando um trabalho honesto e sempre dando um jeito de recuperar o que a paciente já tem. porque ela já pagou um certo valor por aquilo e a gente também não deixa de ganhar sempre que está realizando trabalhos dessa forma. É mais fácil também de estar mostrando para os colegas dentistas, principalmente os que estão começando na estrada agora, soluções rápidas. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que esteja contribuindo com a nossa odontologia querida. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.